Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, ontem foi um dia de muitas homenagens aqui nesta tribuna ao jornalista, cronista, esportivo Herbert Fontenelle. E desta tribuna ontem eu vi o deputado Alexandre Almeida falar e ver de que forma nós poderíamos homenagear o nosso querido Herbert Fontenelle. Vi também o deputado Sérgio Frota na tribuna e, em a parte, o deputado Eduardo Braide, também falou que essa casa deveria ver alguma forma de homenagear o Herbert Fontenelle. E eu, pensando e conversando, conversei também com alguns colegas jornalistas, entre eles, o jornalista Jorge Aragão, e ainda ontem no velório também, lá no Estádio Castelão, conversei com o Técio Dominici, com o Zeca Soares, com vários cronistas também. E, por sugestão deles e a gente debatendo, por justiça, colocar o nome no Estádio Castelão de Herbert Fontenelle. E assim, deputado Otelino, ainda ontem eu protocolei uma indicação aqui nessa casa para que o Estádio Castelão passasse a se chamar Herbert Fontenelle. Nada mais justo essa homenagem a esse grande maranhense de coração, era piauiense de nascimento, que deixa todo um legado em nosso Estado, na rádio AM do nosso Estado, uma vez que ele participou, na época da construção do estádio, passou quase que toda a sua vida, depois de um estádio inaugurado ali, naquelas dependências, ou no campo, entrevistando jogadores, ou nas cabines de rádio. E ainda ontem passou os últimos minutos, as últimas horas, em terra aqui, o seu corpo sendo velado no Estádio Castelão. E aí vão me perguntar, mas deputado Edilazo, tem como mudar o nome Castelão? Claro que não. O popular sempre vai ser o nome Castelão, como é o Maracanã, que o nome do estádio do Maracanã é Mário Filho, como é o nosso aeroporto do Tirirical, quando nós falamos sempre falamos do aeroporto do Tirirical, mas tem um nome, que é o aeroporto Cunha Machado. A mesma forma como tem o ginásio Castelinho, todos nós, deputado Andréa, quando falamos, ah, tu vai no jogo de basquete, onde vai? No ginásio Castelinho. Competição de judô, no ginásio Castelinho, enfim. Mas o nome do ginásio é Georgiana Figler. Então, o nome popular, o nome popular, creio eu, que não tem como se retirar isso e não querendo desmerecer de forma alguma o ex-governador e ex-prefeito de nossa capital. E hoje, deputado federal, talvez à época tenha sido, foi um dos grandes governadores que passou pelo nosso Estado, que a população lhe rendeu essa homenagem chamar o estádio de Castelão, pela sua grandiosidade, a época ainda hoje é um estádio de grande porte. Mas, colocar o nome, o nome de fantasia seria Castelão, que isso ninguém vai tirar, mas o nome, vamos falar assim, a pessoa jurídica, o nome do estádio, eu acho por justiça ser Herbert Fontenelle. E fiz essa indicação, deputado Otelino, e peço aqui que a indicação, deputado Adilásio, espero que a indicação seja desta casa, que todos os colegas, deputado Souza, que queiram compartilhar, que queiram também assinar essa indicação ao governador Flavidino, que faça e será muito bem-vindo, principalmente deputados que tenham um laço mais estreito com o próprio governador, para que renda essa homenagem a esse grande jornalista. Deputado Adilásio, também uma parte, deputado Otelino. Deputado Otelino. Deputado Adilásio, eu acho que a sua indicação é pertinente. E começo dizendo que não é nenhum tipo de demérito a história do ex-governador Castelo. Muito embora eu tenha na última eleição de prefeito tido posições diferentes da dele, mas temos que reconhecer que o ex-governador Castelo, de fato, é um político marcante na história do Maranhão. Fez um governo realizador, tem obras que ficaram, estão aí, todos conhecem. O Ita Luiz. Ita Luiz, Castelão, Maiobão, Cidade Operária, Hospital Carlos Maceira, enfim, tem as diversas virtudes, em especial falando do seu governo. Agora, o carinho fica. O Castelão, como Vossa Excelência disse, continuará Castelão. Mas acho que a homenagem ao Fontenelle, colocando o nome dele no Castelão, é realmente muito justa. Porque o Fontenelle dedicou a vida ao esporte, ao futebol. Passou diversas horas de sua vida ali naquele estádio, comentando o futebol. Então, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa e dizer que vou assinar, vou subscrever a sua indicação. Obrigado, doutor Leandro. Uma parte, deputado, Cabo Campos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande força a sua assinatura aí para o nosso governador atender. Mas sei que ele é boliviano, também pode ser uma justa homenagem. Creio eu que isso, independente de querelas políticas, eu acho que ele vai sim, e se possível for, fazer essa honraria à família do Herbert Fontenelle. Deputado Roberto Costa. Deputado Edilazio, eu também quero participar, juntamente com o deputado Otelino, com o senhor, nesse sentido também de apoiar essa sua indicação. Eu acho que é uma indicação extremamente justa. Eu acho que o deputado Otelino foi muito feliz quando fala em relação ao ex-governador João Castelo. Eu acho que não se... a sua atitude, em nenhum momento, passa no sentido de qualquer questão em relação ao ex-governador. Mas, acima de tudo, além de reconhecer o trabalho do governador Castelo, a sua participação também pelo povo do Maranhão, pelo nosso Estado, isso aí é uma coisa que, independente das questões políticas, isso é uma coisa que já está marcado na história do Maranhão. Agora, eu acho que esta homenagem que se faz ao Fontenelle, eu acho que é extremamente justa. Toda a sua vida foi ligada ao esporte, mesmo, inclusive, não tendo nascido no Maranhão, mas toda a sua vida foi construída dentro do nosso Estado. Inclusive, o momento mais difícil da vida de Fontenelle, da família do Fontenelle, está sendo marcada nesses dois momentos. Inclusive, o seu velório sendo feito no Estado de Castelo. Então, isso marca, na verdade, e dá, na verdade, um direito para que a gente possa conduzir, no sentido de fazer essa homenagem, que não é apenas ao Fontenelle, mas eu acho que é o esporte do Maranhão. Porque homenagear o Fontenelle hoje é homenagear todos os esportistas, as pessoas que deram alguma contribuição para o fortalecimento do nosso esporte. Então, eu quero parabenizá-lo pela sua indicação. Eu acho que é uma indicação que tem o apoio, com certeza, desta Casa, mas, acima de tudo, tem também o apoio de todo o povo do Maranhão, porque o Fontenelle representou para o nosso Estado uma figura que deu a sua contribuição em vida para o fortalecimento do nosso esporte. Parabéns. Obrigado, deputado Roberto. Deputado Adilásio, um minuto para você ser esse concurso do tempo. Bem, presidente. Não pode mais a parte, não pode mais a parte. Deputado Roberto Cabo Campos. O seu tempo já foi ser, já passou dois minutos. Está ok. Eu queria agradecer ao deputado Roberto Costa, sei que teve um laço estreito também com o Fontenelle. Peço o apoio aos colegas dessa Casa que queiram subscrever essa indicação. Creio eu que o próprio ex-governador João Castelo não vai criar nenhum problema por isso, até porque a própria Constituição Estadual, a Constituição Federal, a medida provisória que o governador Flavidino fez em seu primeiro dia de mandato, é Veda, nome de logradouro público, de pessoas vivas. Então, creio eu que o próprio João Castelo sabe que o nome dele está eternizado pelas grandes obras, inclusive o próprio Castelão. O nome dele vai continuar, pois o popular, creio eu, não vai deixar nunca de ser Castelão, mas nós poderíamos se render uma homenagem e passar a ter o estádio Castelão, ter o nome do nosso querido Fontenelle. Muito obrigado, senhor presidente.